O Brasil se prepara para a chegada da tecnologia 5G à internet móvel de alta velocidade. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, embarca neste domingo para os Estados Unidos, onde deve conhecer modelos de redes privativas, além de se encontrar com potenciais investidores. O governo brasileiro quer se inteirar de modelos na internet de quinta geração, que ofereçam segurança para o cidadão e que promovam inovação econômica e crescimento sustentável. Neste ano, a comitiva liderada pelo ministro Fábio Faria já conheceu as tecnologias 5G usadas na Europa e na Ásia e segue agora para os Estados Unidos. Além da equipe do Ministério das Comunicações, a comitiva será integrada por representantes da ABIN, dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores e de ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU. que está analisando o edital do leilão do 5G no Brasil. Na agenda, encontros com investidores americanos do setor e visitas a redes privativas, sistemas de segurança em tráfego de dados e de informações estratégicas. Todos os países que estão realizando o leilão, eles estão fazendo a rede privativa. É uma rede privativa que entra ali, forças armadas, governo federal, o judiciário, o legislativo. E isso, eu diria que vai ser o futuro dos leilões 5G. Segundo o governo federal, a demanda por internet cresceu 40% no Brasil ao longo de 2020 e 8 milhões de brasileiros passaram a ter acesso à internet nos últimos anos. A expectativa de Fábio Faria com a chegada do 5G é gerar recursos que possibilitem esse acesso a outras 40 milhões de pessoas. A gente vai ter um aumento muito grande no nosso agronegócio, por exemplo. Na medicina, nós teremos a telemedicina, o setor automotivo, a segurança. Mas aí Mas aí